Salve, salve, Gilberto Cruz, comunidade cantareira, Brasilândia. Eu sou Mara Mendes e esse é o nosso Boletim Poesia da Hora de todo domingo aqui no programa Meu Caro Amigo. Hoje é dia 3 de julho, Gilberto Cruz, dia nacional do combate à discriminação racial. E também dia do nosso Boletim Poesia da Hora e a gente chega junto com os nossos abraços poéticos, nossas dicas culturais, separei aqui Feira de Livro, Batalha de MC e como a gente sempre fecha o nosso Boletim Poesia da Hora com poesia neles, poesia nelas, eu trouxe aqui um texto todo especial da nossa querida Jungle John, é, Gilberto Cruz, texto da mulherada aí, batendo forte no final do Boletim Poesia da Hora. Partilho com vocês o texto de Jungle John, beleza? Por enquanto vamos de abraços poéticos, deixar todo mundo naquela vibe boa de sempre. Abraço aí, salve, salve, coletivo Poesia da Hora. Paramanos, tamo junto e misturado. Poetas do Tietê, salve, salve parceiros. Lígia Regina, tá ouvindo a gente aí? Forte abraço. Carlos Matos, salve, salve. Clarice, Jardim Guarani é nóis. Jungle John, tá ouvindo a gente aí também? Salve, Moisés, Moisés de Sá, Moisés de Sá de Arujá, pô. Arujá também tá aí, mano. É nóis, tamo junto. João Daniel de Osasco, salve, salve, João. Romeuca Pereira e família, tamo junto e misturado também. Todos os ouvintes aí que acompanham a programação do meu caro amigo, sintam-se abraçados neste domingão, beleza? Bora seguir, então, de dicas culturais. O que temos aqui para aquecer os nossos corações, o nosso dia. Separei duas dicas bem especiais, Gilberto Cruz. Uma delas, inclusive, acontece hoje, hoje. Essa dica cultural é a mais perto da Brasilândia, hein? Vai rolar no Centro Cultural da Juventude, o CCJ. Vai rolar no CCJ hoje uma batalha da juventude. Olha que massa, Gilberto Cruz. Para quem curte aquela batalha de NC, só chegar junto, Batalha da Juventude, às 18h, no CCJ. Quem vai apresentar a Batalha da Juventude é o Max B.O. E a gente sabe, né, que o CCJ fica ali perto do Terminal Cachoeirinha, na Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641. Só chegar junto, batalhar ou acompanhar as batalhas. Para quem curte, pode ser uma programação da hora também. E eu sigo aqui também com a dica muito da hora, Gilberto Cruz, também, que é a Bienal do Livro, né? A Bienal do Livro começou ontem, inclusive, dia 2, e vai até o dia 10 de julho. É a 26ª Bienal do Livro. E no sábado, no próximo sábado, Gilberto, dia 9, do 7, das 11 até as 13, estarei lá, terei essa honra de participar também dessa Bienal do Livro, junto com a galera lá da editora Conejo. Então, vai ser o lançamento do meu livro, o meu mais novo filhinho aí, recente. Se chama Sequestraram o Governador. Se alguém estiver ouvindo, quiser colar para fortalecer aí. Escrituras independentes no corre. Só chegar junto dia 9, sabadão, das 11 às 13, lá no Expo Center Norte. Agora mudou de endereço, né? Era na Enbi, agora é Expo Center Norte. Eu vou estar lá no stand da editora Conejo, que fica no Pavilhão Branco, Rua C, 114, Travessa Literária, Stand 15, lançando o meu mais novo filhote. Sequestraram o Governador. Chega lá para nós trocar uma ideia, para nós tirar umas fotos, fazer um bem bolado e mostrar que a periferia também tem voz, mano. A gente chega onde a gente quiser, sim. Beleza? Todos convidados aí. Bienal do Livro, dia 9, sabadão. Braços poéticos, ok? Dicas culturales, ok? Agora a gente segue para aquela parte que eu gosto muito, Gilberto Cruz. Eu sei que você que nos ouve também curte muito, que é a parte da poesia neles, poesia nelas. E hoje eu trago aqui uma poeta, uma cantora, uma compositora muito da hora também. Eu a conheci, Gilberto Cruz, foi através dos poetas do Tietê também, naquela época da pandemia, todo mundo fazendo os eventos online, pai, os poetas do Tietê fazendo evento na Casa das Rosas, e ela participou desse evento, que eu também participei desse sarau dos poetas do Tietê online. Achei da hora a obra dela, eu me identifico com o que ela diz, as paradas que ela escreve também, aquela coisa da periferia, aquela coisa de falar de questões da mulher e tudo mais. E a convidei para partilhar aqui o seu texto conosco, fiquei super feliz quando ela aceitou. Ô, Jung, John, valeu, viu? Gratidão, gratidão por participar aí com a gente, para a gente é uma honra te receber, receber a sua arte, beleza? Show de bola. A Jungle, o nome dela é Aline, Aline Gil, foi pelo universo da imaginação que a jovem cantora paulistana começou a mergulhar na música. Muito novinha, aos seis anos de idade, criava suas próprias letras para acompanhar sucessos internacionais que eu via. Com apenas oito anos de Huberto Cruz, oito anos, ela iniciou os estudos musicais em uma associação beneficente do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. E a partir de então, o resto é história. Aliás, história e música juntinhas, caminhando de mãos dadas na sonora estrada que se abre à frente de Jungle Joe. Seu single estreia é Sangria Desatada, com lançamento pela feminime Hi-Fi Records e produção do Balizer. A letra pungente é um recado incisivo e consciente para a sociedade ainda tão patriarcal, sociedade extremamente patriarcal e opressora em pleno século XXI. Ah, fez Gilberto Cruz. Procurem saber, gente. Procurem a obra dessa compositora, dessa poeta. Incrível. Jungle June. Vocês vão encontrar aí as redes sociais dela, Facebook, Instagram. Procure aí ouvir o som, ouvir as mensagens. Tenho certeza que vocês vão gostar muito também. Então, Jungle, peço licença para ler o seu texto. É mais ou menos assim, Gilberto Cruz. Dá licença que as tuas referências de abuso e negligência aqui não passarão. Tirem da mente que nós somos responsáveis por falhas notáveis de sua criação. Mulheres não são centro de reabilitação. para garotos malvados de alto escalão. Vamos estraçalhar a grande ilusão de que endireitá-los é nossa obrigação. Calete boca, cabrão. Presta atenção. Vai ter que aprender a pisar no chão devagarinho. Vai ter que aprender a pisar no chão devagarinho. Oh, dá licença que as tuas referências de abuso e negligência aqui não passarão. Tá incomodado, né? Ver a resistência plantando consciência contra a opressão. Não me venha com esse papo furado de que me quebra no meio porque essa é tua função. Ou muito menos com um discurso bitolado no qual tem que merecer o estupro em questão. Cala-te boca, cabrão. Presta atenção. Vai ter que aprender a pisar no chão devagarinho. Vai ter que aprender a pisar no chão devagarinho. Vai ter que aprender a pisar no chão devagarinho. Ah, fez Gilberto Cruz. Esse é o texto da nossa incrível Jung Jung. Salve, salve. É um soco no estômago aí pros machistas de plantão. Respeita as mina, mano. Ô, Gilberto Cruz. Este foi o nosso boletim Poesia da Hora. Agradeço mais uma vez aí por este domingão. Domingo que vem a Romeica. Próximo do próximo estarei de volta aí com vocês. Beleza? Poesia neles, poesia nelas. Valeu, Jung e John. Tamo junto, a mana. Fui! Fui!